O Ministério da Educação continua o esforço onde coloca o professor Cira da Escola de Beça e Falta Professor e a nível nacional. O Diploma Ministerial aprova a regra do cálculo do quadro pessoal do ensino básico público e o ensino baseado no instrumento. O Ministro da Educação, Dulce Desílio Soares, se coloca o professor Cira da Escola de Beça e Falta Professor e continua o aluno Cira. O Ministério da Educação, Dulce Desílio Soares, se coloca o aluno Cira da Escola de Beça e Falta Professor e continua o aluno Cira. O primeiro passo é a realização, onde consegue o ingresso especial por volta de 5 mil professores. O ingresso especial no Diploma Ministerial aprova a regra do cálculo do quadro pessoal do ensino básico público e o idade. O Ministério da Educação, a comissão pública, se recruta o professor Fon Lio Rousseteste na bolsa, o candidato tem que ir a qualificado. E se continua o aluno Cira da Escola de Beça e Falta Professor e se coloca o quadro pessoal do ensino básico público e o aluno Cira da Escola de Beça e Falta Professor. O professor Fon Lio Rousseteste na Bolsa de Beça e Falta Professor Fon Lio Rousseteste na bolsa de candidatos. O professor Fon Lio Rousseteste na Bolsa de Beça e Falta Professor Fon Lio Rousseteste na bolsa de candidatos. Fon Lio Rousseteste na bolsa de candidatos. E o professor Fon Lio Rousseteste na bolsa de candidatos. E o professor Fon Lio Rousseteste na bolsa de candidatos. Obrigado.